De proteção em nome da mulher. O que mais me deixa satisfeita aqui é a quantidade de homens que nós temos aqui nesse momento, nesse tema extremamente importante, que é a situação da mulher dentro das agressões, dentro da vergonha, da humilhação, dentro da situação em qual a mulher, dentro da religião, dentro do trabalho, dentro da política, dentro da família. Então o que nós passamos assim? Nós estamos verificando com certeza que não é só a pobreza ou a falta de escolaridade, não, muito pelo contrário. O que aconteceu à Dona Maria da Penha, ela era uma mulher de poder aquisitivo razoável, ou muito boa, uma bastada mesmo. A situação dela era favorável. Vocês imaginam então a situação que se encontra, as nossas mulheres, em situações inferiores. É uma palavra pesada, inferior, mas é uma palavra realmente que acontece no nosso meio social. Então o que eu queria dizer assim nesse momento? Essa situação que nós encontramos, nós temos que interferir da melhor forma possível. Às vezes isso acontece na nossa família. Então é básico a gente dizer, olha, briga de casal, não se mete a mulher. Isso é muito popular, né? Eu acho que todo mundo já ouviu isso. Mas nós temos que nos intrometer, sim. Nós temos o respaldo da lei, para nós podermos, de uma forma ou de outra, colocar a situação da mulher fora de risco. Então, não esperar que a qualquer momento haja um homicídio, não esperar que a qualquer momento haja um fragelo tão grande ou uma deficiência, às vezes visual, às vezes um defeito no rosto, um defeito físico irreparável. Uma situação, assim, de constrangimento dos maiores que passa, a mulher, a criança, né? Os filhos naquele momento, que já crescem, né? Que já participam daquele fragelo, daquele sofrimento, daquela situação que aquela mulher, ela passa mediante o que ela acredita que ela deve ter dentro da casa dela. Ela, é a família dela, ela não quer se desfazer. Ela não quer se desfazer disso. Então, ela sofre um ano, dois, dez. Quando ela não aguenta, ela vai, ela faz a queixa. Ela corre, ela vai, ela faz a queixa. Ela, ela é recebida por divinidade, mas ela volta para trás. Por quê? O que que acontece nesse momento? Uma coisa extremamente grave, ela é dependente, ela é dependente do ser humano que convive com ela, que divide com ela a situação financeira. Porque ela também trabalha, mas ela está preocupada. Será que o que ela ganha, será que como ela vive, ela vai conseguir sustentar os filhos? Vai conseguir tocar o filho?